Oi, oi, gente! Fim de semana chegou e hoje nós temos vídeos de carimbadas. Assim, vocês sabem que eu adoro, né? E o tema de hoje é aquele que eu amo, que pra mim são florais. Na verdade são folhas e pra mim engloba tudo, né? A floral engloba as folhas, as flores... E dependendo do tipo de passarinho que estiver junto na mesma placa, entra na mesma categoria, sabe? Tipo, preja flor, essas coisas assim. Eu acho que vocês vão gostar dos desenhos de hoje. Fiz duas, fiquei apaixonada nessa placa. Acho que vocês vão gostar também. E a gente... não sei. Ficou diferente hoje. Acho que ficou bem diferente do que eu costumo fazer. Não sei. Veremos o que vocês acham, né? Bom, gente, passo a passo. Acho que eu nunca falo isso pra vocês, né? Eu, geralmente, escolho primeiro a placa, qual que eu vou fazer hoje. E depois eu escolho qual o desenho da placa, que eu acho que vai ficar legal. E, por último, eu escolho quais são os esmaltes que eu vou usar. Por quê? Dependendo do desenho, eu já sei o que combina. Então, pra hoje, como são folhas, eu escolhi esmaltes em tons marrom, nude, mais pterroso mesmo, né? E eu sei que tem gente que faz o contrário. Tenta as unhas, tá com esmaltes tudo prontinho. Depois vai ver qual placa que combina. Eu não sou assim, gente. Eu, geralmente, sigo meu passo a passo. Aí eu paro, deixo tudo arrumadinho ali. Sou um pouquinho chata com esse tipo de coisa. Depois que tá tudo arrumadinho ali, eu paro e começo a fazer tudinho. Não demora tanto assim quanto vocês estão imaginando, porque eu sei mais ou menos os esmaltes que eu tenho. Eu sei os que vão combinar e eu já tenho uma ideia quando eu vejo a plaquinha, quando eu seleciono elas. Mas, vamos começar primeiro com o marrom, que eu acho que vocês vão gostar. Ai, gente, eu tô apaixonada pela placa de hoje. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por placas florais, né? Essa aqui é uma das novas da Born Pretty. Ela se chama Texture L002. Ela tem muitas estampas de folhas. E eu acho que pra combinar com folha, eu precisava de um tom de marrom. Não sei. O primeiro pensamento que vem pra mim em folha é verde ou marrom. Então, eu escolhi esse marrom lindo da Vult. Esse aqui eu já usei naquele vídeo... Acho que deu início do mês, gente. Vês passado, né? Já virou mês e eu tô perdida. Eu passei duas camadas. Ele é um esmalte marrom, assim, bem bonito. Vou dizer que ele é um marrom médio, né? Aquele marrom fechadão, sabe? Eu achei que ficou bem legal pra combinar com o estilo ali de folhinhas. Passei duas camadas dele. Não passei extra brilho, tá? Puríssimo, maravilhoso. Ficou um tom bem perfeito, assim, chocolate, sabe? Achei. Bem chocolate, bonitão. É o Simplificar. Acho que eu tinha esquecido de falar o nome, gente. Acho que sim. Vamos lá. Para carimbar, vou usar o meu carimbo de... Acho que de sempre, porque eu tô usando esse carimbo, acho que desde o início do ano. Tem até que mudar. Mas, às vezes, eu fico com um na mente e uso só um, sabe? E eu vou carimbar de dourado. Por quê? Não sei. Mas vamos ver perigosamente com dourado hoje. Eu selecionei essa estampa aqui de folhas, porque eu achei ela diferente. Ela tem folhas que são completamente preenchidas e tem folhas que são fingindo que perdeu uma parte e dá para você ver o tom de baixo, assim, sabe? Sobressalente. Vou carimbar para vocês terem uma ideia. Porque, às vezes, é difícil a gente visualizar assim na plaquinha e ter uma ideia do que ela é. Então, para vocês verem, uma folha gigantona dourada e outra faz só o contorno, assim. Dá para você ver o esmalte de baixo super bem. Vou carimbar duas unhas com essa estampa aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. E ela é uma estampa grande. As folhas são bem grandes em si. Então, a minha unha está média no momento, que eu dei andando uma diminuidinha. Mas eu achei a estampa bem grande. A estampa em si, o desenho das folhas. Então, dá para todos os tamanhos de unha. Se você tiver unha pequena, vai caber só duas folhinhas, né? Mas o pensamento é esse que conta. Eu vou fazer algumas outras folhas diferentes aqui desse cantinho, que são folhas individuais. Vou pegar essa daqui, que é um pouquinho pequena, digamos assim, né? E eu achei diferente fazer uma mistura. Vocês sabem que eu gosto de usar várias coisas das plaquinhas, né? Então, vamos seguir o fluxo das folhinhas. Eu escolhi duas diferentes porque eu queria que ficasse o desenho realmente diferente. Mas se vocês quiserem, vocês podem usar duas iguais. Vocês podem fazer só aquela outra estampa. Ai, gente, eu não sei. Quando, às vezes, eu começo a fazer as coisas, eu invento cada coisa. Vocês não têm ideia. Mas eu achei que ficou tão linda essa última folhinha, a do dedinho. Ela é grande, ela cobriu o dedinho todo. Então, eu amei esse desenho aqui de unha toda. Então, eu vou fazer esse daqui no dedão. Porque vocês sabem que o dedão é especial. Ele fica perfeito com o desenho grande, assim. Fica super tchan. Vocês sabem que eu amo. E, ai, gente, ainda estou apaixonada por esse desenho. Vou fazer de novo. Eu tenho certeza absoluta que eu vou usar essa plaquinha de novo. Se eu lembrar, eu faço outro vídeo para vocês verem e terem ideias. Porque, olha, quem é apaixonada pelos desenhos, essas folhas, elas são mais realistas, sabe? Você, olha, assim, você vê que elas são folhas. Porque tem outros plaquinhas da Body Pretty, outras marcas, que tem as folhas que são tipo aqui de desenhos e fatis. Uma folhinha simples, sabe? Ou várias folhinhas simples. Ai, eu gostei dessa. Vou finalizar com o extra brilho. Vou usar o da Moda, que é a cobertura verterificada roxinha. E eu vou passar por cima da unha toda. Muito cuidado nessa hora. Muita calma. Eu gosto de ir até metade. Depois, às vezes, eu continuo. Mas, dessa vez, o extra brilho estava bem líquido. Passei ele todo de uma vez. Eu acho que o extra brilho, ele faz o dourado sobressair mais, sabe? Fica bem tcham. Achei que ficou bom, hein? Ficou top. Ficou bem. Cheguei. Gostaram? Gente, eu estou apaixonada por aquela estampa de folha. Vocês não têm ideia de como ela é linda ao vivo. É sério. Às vezes, não faz jus, assim, por causa do brilho, da luz, da iluminação ali. O dourado, mas ela ficou tão linda, tão perfeita, que eu vou usá-la novamente. Cara, gente, eu não tenho esse costume de usar a mesma estampa quando eu faço nos vídeos assim pra vocês, né? E eu tenho tantas placas, tantas coisas diferentes, que eu não tenho costume de ficar repetindo. Mas eu amei essa placa e eu já quero usá-la de novo. Eu quero usá-la com tom de verde. Eu quero usá-la com tom de prata, que eu acho que ela vai ficar linda. Então, eu vou tentar usá-la de novo no outono, ou no inverno, que eu acho que ela vai ficar perfeita. Mas, gente, sabe aquelas placas que entram no coração e se tornam das favoritas? Então, eu acho que é porque as folhas são reais, sabe? Bem... Ai, não sei, gente. Eu amei. Acho que vocês vão gostar dessa também. Fiz em tom de nude. Vamos lá. Próximo, eu escolhi um tom de nude. Por quê? Vou carimbar de marrom. Porque eu tô fissurada no marrom pra folhinha, né? Polo com um dia de sossego da Colorama. Esse aqui é da coleção nova de Primavera-Verão, que era a coleção enorme, né? E eu comprei algumas cores na Black Friday e eu estou aproveitando pra usar. E eu sempre falo pra vocês que eu adoro nude, principalmente pra carimbada. Nude fica ótimo, porque ele dá uma base bem legal, assim, dá pra vocês carimbarem de várias cores. Hoje eu vou carimbar de marrom e eu achei que esse tom de nude é perfeito. Sério, gente. Passei duas camadas. Não manchou. Cobriu que foi uma maravilha. Tem um brilho mara. Eu achei muito bonitinho o tom dele. Ele é um nude um pouquinho mais escuro do que eu, que sou branca pálida, né? Mas eu achei que ele ficou bem bonitinho nas unhas. Sério. Já usei ele no pé também. Fica bem legal. Gostei. Gostaram? Pro carimbo, selecionei esse daqui da Twin Coat, que é... Carimbo não, né? Osbalto pra carimbar. É um marronzinho bem bonito, que eu nunca lembro o nome, mas eu vou deixar aí embaixo na descrição, tá bom? Vou selecionar essa estampa. Gente, eu posso falar que eu fiquei apaixonada por essa estampa quando eu vi essa placa? Sério, gente. É uma folha perfeita com todas as mini veinhas. Achei linda. E olha como ficou perfeita no carimbo. Olha. Foca nessa lindeza. Linda demais, gente. Vou carimbar essa daqui em algumas unhas. Algumas. Algumas porque eu fiquei apaixonada, sim. Mas, gente, ficou tão linda na unha, você não tem ideia. Mas eu vou carimbar essa daqui. Que, gente, eu quero carimbar essa folha aqui em todas as cores possíveis, que ela ficou linda demais. Sério. Vou carimbar essas daqui, olha. Olha como ficou legal com o marrom. Parece que elas estão bem envelhecidas, sabe? Gostei. Sério, gente. Gostei. Preciso carimbá-las de branco e de verde, que eu acho que vai ficar top. Sério. Acho que sim. Vou carimbar essa mesma estampa dessas folhas aqui em duas unhas, que eu acho que vai ficar bom. Tipo irmãs gêmeas, sabe? Só que vou mudar um pouquinho o ângulo. Já falei pra vocês, né? Gosto de mudar um pouquinho o ângulo, não ficar exatamente igual, sabe? Dá uma mexidinha de um lado pro outro. As estampas são grandes, então dá pra gente fazer isso que dá bom. E nas outras unhas, eu vou carimbar essa mesma estampa aqui, porque eu achei ela linda. Demais. Sério. Acho que eu vou fazer essa daqui no dedão. Peraí. Olha, gente. Vou pegar a estampa inteirinha pra vocês verem. Olha como ela é enorme. Sério. Ela merece o dedão. Eu achei ela assim. Perfeita, gente. A mais linda de todas dessa plaquinha. Ai, gente. Fique apaixonada. Vou botar da metade pra baixo, porque como eu vou carimbar um mindinho, um mindinho é pequenininho, né? Então, não precisa pegar a estampa toda. Vou botar só da metade pra baixo pra ficar também diferente das outras. Pouca coisa. Mas diferente. E você vê que o desenho é bem pequenininho, mas ele veio completamente no carimbo. Placa boa, hein, gente? Bem fundinha. Não tive problema nenhum. Maravilhosa. Gostei. Dá pra vocês verem que tá um pouquinho fosco. É por causa do esmalte pra carimbo, tá? Vou passar o extra brilho que vai ficar melhor. Só pra vocês terem uma ideia. Eu acho esses carimbos esmaltos... Ai, gente. Esmaltos pra carimbo do AXE & Coat See. São perfeitos. Eles ficam bem lindos nas unhas. Esses e o da Born Pretty são bem legais porque eles têm cores diferentes. Assim, sabe? Marrom, rosa diferente. Tons bem variados. Passei o extra brilho. Ficou todo mundo lindona. Não parece uma folha envelhecida que a gente guarda no caderno? Não sei. Ai, gente. Não sei. Vocês sabem? Eu não sei. E, gente, gostaram? Fiz duas com a mesma placa. Na verdade, até com o mesmo desenho. Cores diferentes. Eu comei tanto. Aquela vocês não têm ideia. E eu quero fazer com outras cores também que eu acho que vai ficar super legal. Sério, gente. Gostaram? Eu fiquei apaixonada por essa plaquinha. Acho super legal placas, assim, diferentes. Assim, com um tema bem fixo. Tipo, essas aqui são só folhas. Aí tem umas folhinhas diferentes. Tem umas folhinhas grandes, umas folhinhas menores. Desenhos inteiros. Desenhos só unitários para vocês fazerem o encaixe perfeito. Eu gosto quando é, assim, bem misturadinho, sabe? Acho que eu já falei para vocês, né? Então, gostaram da plaquinha? Gostaram das estampas? E é isso, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.